Na Prospect com a 3, não podiam ter escolhido o dia pior pra isso. O que eu tô tentando dizer é que é... RJ, teu pai tá pedindo desculpa. Ele te ama, sente saudade. Por isso ele age como um babaca. Aí. Valeu. Eu acho. Pois é, é muito mais fácil pedir desculpa pro filho de outra pessoa. Dá pra se concentrar? Vamos pegar uns bandidos? Vamos nessa. Oi! É. Parece que tem alguma coisa errada. É, também acho. Cavalheiros, o que tem nos sacos? Tavam trocando um dinheirinho, é? Com licença. Com licença. Com licença. Eu vou atrás do outro. Polícia! Parado! Eu mandei parar! Pai? Mãe, o que tá fazendo aqui? O Sam queria ver o desfile. Eu trouxe ele. Sam? Cadê ele? Ele tava comigo agorinha. Sam! Cole? Vá! Me solta! Me solta! Viva você! Me solta! Oi! Quem me solta pra cor? O que é isso? Deixa o garoto ir embora. Se afasta! Sam, vai ficar tudo bem. Ninguém vai se machucar. Quer o dinheiro? Fica com ele. Tá? Mas solta a arma. E aí se manda daqui. Vai me deixar sair fora? Assim, de boa? É. Solta o menino. E tem minha palavra. Tá de carro, meu irmão. Se ajoelha aí! Ok. Sam, confie em mim. Feche os olhos. Se pudesse estar em outro lugar agora, onde seria? No Havaí, com meu pai. Se ajoelha, cara! No chão agora! Você tá no Havaí. Você e seu pai. Na praia de Capalua. Os dois pegando muitas ondas. Calma, querido. Vai ficar tudo bem. Vamos ver seu pai? Vai ficar tudo bem. 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 Legenda Adriana Zanotto